Música 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 Se deram o like Se inscreverem e deram o like É a cobertade Por Deus e o Divino Espírito Santo E se não deram o like Está acompanhado com todos os cães que estiverem no inferno Cai em satanás e pão grosso E parafuso Bota fogo, Lúcio Fé Que é o chefe de lá e meu avô que é o comando De tudo, botar pra arrombar em vocês Música Mery Gosnick é uma agente de campo Fictícia e inexperiente a principal Bond Girl no filme de James Bond de 1974 The Man With The Golden Gun Interpretado Pela atriz sueca Brie Tecla Gosnick é baseado no Personagem literário que apareceu em vários romances De Ian Fleming Mery Gosnick é uma funcionária do Serviço Secreto Mas de Zeduk nos romances Que ajuda James Bond quando ele está seguindo Andrea Enders em Hong Kong Muito rapidamente se estabelece Que ela tem desejos ainda não realizados Em relação a Bond Depois de Gosnick mostra a Bond Onde Miss Enders está hospedada Ela espera passar a noite com Bond Mas 007 recusa Pois ele tem seu encontro com Ifat Gosnick mais tarde evita os Avanços de Bond Pois ela vê que ele só tem pena dela Ela joga duro para conseguir Não dura muito tempo E vai ao encontro de Bond Em seu quarto de qualquer maneira Ela é então embaraçosamente Empurrada para o guarda-roupa Do quarto de hotel de Bond Quando Miss Enders entra no quarto de Bond Boa noite adormece no armário Enquanto Enders e Bond fazem sexo Depois que Enders sai Bond acorda boa noite E condescendentemente diz a ela Em sua vez virá Eu prometo Após este evento Gosnick torna-se fria em sua atitude Em relação a Bond Particularmente quando interage com ele Na presença de Skaramanga No ponto de encontro com Miss Enders Gosnick assume o controle do Solex Mas ao colocar o Homer no AMC Matador De Francisco Skaramanga Ela é vista pelo próprio Skaramanga E empurrada no porta-malas do carro Ao chegar à ilha de Skaramanga Gosnick se torna a nova amante de Skaramanga Sabendo que Gosnick tem uma ameaça potencial Devido ao seu treinamento no Mi 6 Skaramanga obriga a usar um biquíni o tempo todo Para evitar que ela carregue armas escondidas Bem como para eliminar toda a confiança Através do efeito psicológico De estar seminua na frente de seus inimigos Apesar de seu prisioneiro Skaramanga é educado com ela E lhe oferece todos os luxos Que a ilha tem a oferecer Ela passa os próximos dias tomando sol Nadando e jantando com Skaramanga Embora ela comece a desfrutar de seu novo estilo de vida luxuoso E da hospitalidade de Skaramanga Sua vontade não é facilmente quebrada por seu novo mestre E mantém a esperança de que ela será resgatada Um dia ela é convidada a almoçar com Skaramanga E, para sua surpresa e deleite Bondi chegou à ilha Durante a refeição Gosnick elogia a hospitalidade de Skaramanga Com um tom amargo enquanto olha para Bondi Insinuando a ele que ela ocupa por sua prisão Ela então rapidamente fica preocupada Quando Skaramanga desafia a Bondi para um duelo Durante o duelo dos dois Boa noite é guardada pelo homem de manutenção de Skaramanga Kra Que observa deliciosamente a incrível beleza da jovem Desconfortável com isso Boa noite cruza os braços Na tentativa de cobrir seu meio fio exposto Enquanto o duelo de Bondi continua Kra começa a acariciar Boa noite Para seu desgosto Mas felizmente ele para quando um problema técnico exige sua atenção Embora ele ordene Boa noite para acompanhá-lo Eventualmente Ela percebe uma oportunidade de escapar e o derruba em uma poça de hélio líquido Após a derrota de Skaramanga Bondi e Gosnick se reencontram e seguem em frente para recuperar o Solex Bondi fica surpreso quando descobre que Gosnick derrubou Kra sozinha Mas fica preocupado quando percebe que suas ações causaram uma reação química que está esperando para explodir a planta Boa noite pede desculpas por sua ignorância Mas Bondi ignora enquanto ele corre por um poço para recuperar o Solex Enquanto Gosnick se inclina para observá-lo Ela acidentalmente aperta um botão em um painel de controle com sua nádega O que ativa um feixe que impede Bondi de obter o Solex Gosnick consegue desligá-lo Bondi recupera o Solex e os dois conseguem escapar e depois de lidar com Nicknack Gosnick consegue terminar o que ela começou com Bondi a bordo do do chinês pessoal de Skaramanga A barco lento da China Ponto como uma ligação do Serviço Secreto Britânico Mary Gosnick é uma mulher corajosa que pode se manter até mesmo com homens No entanto, devido a sua inexperiência Ela é muitas vezes insegura e insegura de si mesma Resultando em ser desajeitada em muitas áreas A ponto de ser mais um incômodo do que um trunfo para os agentes que ela auxilia como James Bondi Boa noite também é ingênua Inexperiente e carente de conhecimentos gerais Por exemplo, ela não sabe como funciona uma usina de energia solar Boa noite parece gostar de brincar sobre suas missões Mas seu senso de humor é bastante sarcástico Pois ela o usa principalmente quando está com raiva Apesar disso, sua dedicação mais do que compensa sua falta de jeito Tornando-a uma pessoa engraçada e muito cativante Ela também mostrou ser forte Sendo capaz de resistir às tentativas de Escaramanga de quebrar sua vontade Enquanto ela se tornava sua cativa e mantinha a esperança de que o Mi 6 viria para ela Ela também é conhecida por ser feia e carrega rancor Como evidenciado por como ela culpou Bondi por sua prisão na ilha de Escaramanga Se deram o like, se inscreverem e deram o like É acobertado por Deus e o Divino Espírito Santo E se não deram o like, está acompanhado com todos os cães que estiverem no inferno Cães, Satanás e pão grosso e parafusam Bota fogo Lúcio Fê que é o chefe de lá e meu avô que é o comandante de tudo Vou botar para roubar em vocês tudo, minha gente Tchau